Terço da Libertação para a Família 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisar da vossa infinita misericórdia e dai-nos a paz. Santíssima Trindade de Deus, tem de piedade de nós. Se Jesus libertar a minha família, a minha família será verdadeiramente livre. Jesus, tem piedade da minha família, Jesus cura a minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família. Jesus, tem piedade da minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família. Jesus, tem piedade da minha família, Jesus cura a minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família. Jesus, tem piedade da minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família. Jesus, tem piedade da minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família. Jesus, tem piedade da minha família, Jesus cura a minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família. Jesus, tem piedade da minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família. Jesus, tem piedade da minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família. Jesus, tem piedade da minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família. Jesus, tem piedade da minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família. Se Jesus libertar a minha família, se Jesus libertar a minha família, Jesus liberta a minha família. Jesus, tem piedade da minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família. Jesus, tem piedade da minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família. Jesus, tem piedade da minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família. Jesus, tem piedade da minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família. Jesus tem piedade da minha família, Jesus cura a minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família Se Jesus liberta a minha família, a minha família será verdadeiramente livre Jesus tem piedade da minha família, Jesus cura a minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família Jesus tem piedade da minha família, Jesus cura a minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família Jesus tem piedade da minha família, Jesus cura a minha família. Jesus tem piedade da minha família, Jesus cura a minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família. Jesus tem piedade da minha família, Jesus cura a minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família. Se Jesus libertar a minha família, a minha família será verdadeiramente livre. Jesus tem piedade da minha família, Jesus cura a minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família. Jesus tem piedade da minha família, Jesus cura a minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família. Jesus tem piedade da minha família, Jesus cura a minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família. Jesus tem piedade da minha família, Jesus cura a minha família, Jesus salva a minha família, Jesus liberta a minha família. Agradecimento, infinita graça vos damos soberana princesa pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos. Liberais dignai-vos agora e sempre, tomarmos debaixo de vosso poderoso amparo e para mais vos obrigar vos saudamos dizendo. Salve rainha, salve rainha, mãe de misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve, a vós bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando nestes vales de lágrimas. E após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogais por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.